Olá, meninas e meninas, cá estou eu de novo para fazer uma aula. E hoje é uma aula pedidos. Me pediram para falar de uma personagem pouco conhecida, mas vocês acham que vão gostar porque é uma história bastante relevante, que é de Maria Adelaide de Bragança. Ela nasceu em 1912 e vai morrer em 2012, portanto com 100 anos. Mas quem foi essa Maria Adelaide de Bragança? Pelo sobrenome, vocês já devem adivinhar. A Bragança, nome da última dinastia portuguesa. Portugal teve quatro dinastias e essa Bragança foi a quarta. O que quer dizer dinastia? Família reinante, casa reinante, que governa a monarquia. A monarquia em Portugal vigorou de 1143 até 1910, quando é proclamada a república. A primeira dinastia foi a de Borgonha. A segunda de avisa, aquela que fez na época das grandes navegações, que governou na época das grandes navegações. A terceira foi a Filipina, quando houve a União Ibérica, quando Portugal se juntou à Espanha. E a última e quarta foi a de Bragança, quando Portugal se viu livre da Espanha, em 1640 e vai até 1910. Em Portugal, o último rei da dinastia de Bragança foi Dom Manuel II, aquele jovem que governou apenas dois anos, de 1908 a 1910, quando seu pai, o rei Dom Carlos, e seu irmão, o sucessor ao trono, Luiz Felipe, foram assassinados em Lisboa. Então, ele governou, o dono Manuel II, mas apenas dois anos, porque foi proclamada a república em outubro de 1910. Mas, voltando a Maria Adelaide de Bragança, tema da nossa aula. Ela era neta de Dom Miguel. Lembra de Dom Miguel? Aquele irmão de Dom Pedro I, que foi o quarto, Dom Pedro IV em Portugal. Aquele que fez a independência do Brasil. O filho de Dom João VI. Bom, Dom Miguel, aquele irmão que foi proclamado como rei de Portugal. Eu vou contar a história direitinho. Dom Miguel, como todos sabem, era filho de Dom João VI, assim como Dom Pedro I, e de Carlota Joaquina. Miguel nasceu em 1802 e era o irmão mais novo de Dom Pedro I. Portanto, ambos eram membros da Casa Dinástica de Bragança, assim como todos os seus irmãos e irmãs. Após a morte de Dom João VI, o rei de Portugal, em 1826, Dom Pedro foi aclamado como rei de Portugal e do Brasil. Mas a Constituição de 1824, a brasileira, impedia que ele governasse dois países, Portugal e Brasil. Então, o que ele fez? Ele não queria largar o Brasil, então ele abdicou do trono em favor de sua filha, Maria da Glória, na época apenas com sete anos. E fez um trato com o irmão Dom Miguel, que estava em Portugal. Dom Pedro, que foi o pai da futura rainha de Portugal, Maria da Glória, que depois ele conseguiu botar a Maria da Glória como rainha, como Dona Maria II. Mas ela tinha sete anos, não podia governar. E ele abdicou em favor dessa menina, mas ela tinha apenas sete anos. Então, o que ele fez, Dom Pedro? Fez um acordo com o irmão Miguel, que ele governasse Portugal até Maria da Glória atingisse a maioridade para virar rainha. E quando chegasse a sua maioridade, ele, Dom Miguel, o tio da menina, casaria com a sobrinha e ficaria tudo em casa. Mas isso foi em 1826, após a morte de Dom João VI. Mas dois anos depois, Dom Miguel, que já era rei há dois anos, mas assim, pelo acordo do irmão, convocou todas as cortes. Convocou as cortes que o consideravam e o consideraram o legítimo sucessor do trono. Conseguiu fazer com que as cortes o legitimassem como o único rei de Portugal. Assim, Dom Miguel foi aclamado rei de Portugal. Desprezando o acordo que fizeram com o irmão, dois anos antes, Dom Pedro. Quem apoiou-se, Dom Miguel, para ele virar rei e ser desprezado o acordo que o irmão fez com ele? Quem o apoiou? Os absolutistas, os latifundiários e a igreja católica. Então, Dom Pedro e seus descendentes tinham perdido o direito à coroa, a partir de então. Porque Dom Miguel se tornou o rei de Portugal. E aí, Dom Miguel procurou também o reconhecimento internacional. Mas foi apenas reconhecido como o rei de Portugal legítimo pelo Vaticano e pelos Estados Unidos. Dom Pedro I, aqui no Brasil, não se conformou com essa situação, que a sua filha perdeu o trono. Para ele, foi uma usurpação do trono de sua filha Maria da Glória. Então, todo mundo sabe, aprendeu na escola, que no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou a coroa do Brasil para seu filho. Abdicou a coroa, que seria o futuro, Dom Pedro II, e viajou para Portugal para defender o direito ao trono português de sua filha. O que significava lutar contra seu irmão Miguel. Sobre Dom Pedro II, já dei uma aula sobre Dom Pedro II, era bom vocês reverem, tá bom? Bom, parte do Brasil, ele parte do Brasil e desembarca nas Ilhas dos Açores, tendo várias ilhas como base de suas operações. Enfim, Dom Miguel, usurpador da coroa, foi rei de Portugal de 1826 até 1834, tá? Quando houve uma grande guerra civil entre os miguelistas e os pedristas. Teve início em 1831, quando Dom Pedro chegou em Portugal, mas ele já reinava há cinco anos, desde 1826. Essa guerra, portanto, a civil, entre os dois irmãos e os seus partidários, miguelistas e pedristas, vai de 1831 até 1834. Os miguelistas perderam essa guerra. E Dom Miguel foi destituído do trono, assim como todos os seus descendentes, sendo obrigados a viver fora de Portugal, sem quaisquer direitos, sucessão ou trono português. Mas, e essa Adelaide, onde é que está metida nisso? Essa Maria Adelaide, tema da nossa aula, era neta de Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro I. Ela era filha de Miguel Januário, de Bragança, o único filho homem que Dom Miguel teve lá no exterior. Então, a Maria Adelaide era filha de Miguel Januário, de Bragança, e neta de Dom Miguel, o rei banido e irmão de Dom Pedro I. Bom, esse Miguel Januário, de Bragança, que era o pai da Maria Adelaide e filho de Dom Miguel, ele morava no exterior, logicamente, e ele sempre reivindicou o direito à sucessão do trono. Sempre reivindicou enquanto foi vivo, mas depois eu falo mais uma, depois. Bom, voltando a Maria Adelaide. Ela casou, em 1945, na Áustria, em Viena, com um estudante de medicina holandês, que conheceu durante a Segunda Guerra. Maria Adelaide e esse estudante de medicina, eles socorriam as vítimas dos bombardeios durante a guerra. Bom, depois, quando acabou a guerra, em 1945, eles casaram e nasceram seis filhos. Bom, mas, cinco anos depois, não, quatro anos depois da guerra, em 1949, quatro anos depois da guerra, a guerra terminou em 1945. Após o fim da guerra, Maria Adelaide voltou para Portugal, porque, por um decreto, foi permitida a volta da família a Portugal. Seu pai, Miguel Januário, foi o último filho homem de Dom Miguel de Bragança. Ele nasceu, em 1853, na Baviera, estado do Império Alemão. Em 1866, após a morte de Dom Miguel, Dom Miguel morre em 1866. Esse tal irmão de Dom Pedro I. após a morte, o pai dele, o filho dele, o Miguel Januário, desprezou as pretensões de suas irmãs, porque as irmãs também tinham o sonho de ser rainhas de Portugal, e que foram legitimadas pelo pai antes de morrer. E Miguel Januário autodenominou-se como o único herdeiro na pretensão ao trono de Portugal. Esse Miguel Januário, pai da Maria Adelaide, pelo ramo miguelista, porque tinha o ramo pedrista, mas eles ainda estavam lá no exterior. E afirmou-se também como defensor da monarquia, mas, enquanto ele viveu, foi opositor ao regime monárquico que vigorava em Portugal, do ramo de Dom Pedro, tá? Ele lutou a vida inteira dele, enquanto ele viveu pela sucessão do trono. Ele achava que o pai tinha direito ao trono, e não os pedristas, vamos dizer assim. Então, esse Miguel Januário, pai da Maria Adelaide, foi pretendente ao trono durante os reinados de Dom Luís I, Dom Carlos I e Dom Manuel II, aquele que governou apenas dois anos, aquele jovem, né? Que eu já falei. Mas nunca conseguiu o almejado trono. Em 1910, ele foi proclamado a república, e ele veio a falecer na Áustria em 1927, 17 anos depois que foi proclamado a república. Bom, mas a lei do banimento do ramo miguelista foi revogada, como diz, oficialmente em 1950. A partir de 1950, todos os do ramo miguelista poderiam retornar a Portugal, tá? Isso acabou a lei do banimento. Mas, voltando a Maria Adelaide, filha desse Miguel Januário, que lutou sempre por ser o sucessor do trono e não conseguiu, tá? Como disse, ela nasceu, Maria Adelaide, em 1912, numa comuna francesa, e morreu com 100 anos em 2012. Ela foi uma pretendente ao título de infanta de Portugal. Ela queria o título de infanta de Portugal. E o pai queria reivindicar o trono. O que significa infanta? Já expliquei isso numa aula, mas vou repetir. Infante, infanta, é filho do rei, não herdeiro ao trono. Tá? Ela queria ser infanta. É filha do rei, queria ser considerada filha do rei, mas não herdeira ao trono. Por isso que ela é infanta. Ela queria esse título, né? Pra ser considerada filha de um rei, mas não conseguiu também. Como eu disse, ela trabalhou como enfermeira, e o futuro marido, que era um estudante de medicina, na guerra, prestaram muito socorro às vítimas. Depois, ela foi até condenada pela Gestapo para ser morta. Ela foi presa pela Gestapo, que é a Gestapo, a polícia secreta nazista, e ela ia ser morta. Então, pela interferência do Salazar, o presidente Salazar, ela foi salva, ela não foi condenada à morte. Depois, ela também se integrou no movimento de resistência. Já falei sobre esse movimento. Mas, já falei, o Salazar, né? Conseguiu intervir junto aos alemães, afirmando que Maria Adelaide era cidadã nacional. Essa intervenção da polícia portuguesa, da diplomacia portuguesa, resultou na sua libertação e deportação imediata. Por isso que ela veio, foi para Portugal em 1949 e a lei do banimento só ocorreu um ano depois, graças à intervenção diplomática de Portugal. Foi, então, para a Suíça e depois Portugal. Em 1949, como eu acabei de falar. Essa lei do banimento, essa lei do banimento que eu falei, que baneu Dom Miguel, seus descendentes de Portugal, após a Guerra Civil de 1831 até 1834, foi uma lei que surgiu depois da guerra entre os miguelistas e pedristas, como eu já citei. Essa lei do banimento foi promulgada em dezembro de 1834 pela rainha Dona Maria II, aquela Maria da Glória que tinha sete anos. Lembra a filha de Pedro I? que tinha sete anos na época que ele foi governar Portugal, por ela que ele abdicou o trono da coroa Dom Pedro I? Como disse, essa lei do banimento foi revogada em 1950. Só uma parte. O fim da lei do banimento se deu em 1950, como eu falei. E a República em Portugal já existia desde 1910. Então, precisou de 40 anos da República para a lei do banimento do banimento dos miguelistas ser suspensa. Uma parte, só para ficar claro. Miguelista, na historiografia portuguesa, era um apoiante do chamado miguelismo, aqueles que apoiavam a legitimidade como rei do ex-infante Dom Miguel. Dom Miguel era infante, filho do rei, não herdeiro da coroa. então, aqueles que apoiavam a legitimidade como rei Dom Miguel eram os miguelistas. E o irmão Dom Pedro I do Brasil, quarto de Portugal, aqueles que o apoiavam eram chamados pedristas. gente, espero que vocês tenham gostado e é uma história muito conhecida, apenas a Maria Adelaide não era muito nem o pai dela, mas o resto é bem conhecido de vocês da história do Brasil. Se um dia vocês forem a Portugal, não deixem de ir ao Palácio de Queluz, onde eles todos moravam. Tem lá o quarto onde Dom Pedro I está aqui e Pedro, quarto de lá, teve os últimos momentos de vida. Ele, depois da guerra civil contra o irmão, ele já tinha problemas de pulmões e morreu, morreu com 36 anos no Palácio de Queluz, no mesmo quarto onde ele nasceu, que é um quarto cheio de gravuras de Dom Quixote de La Mancha. Não deixem de ir ao Palácio de Queluz, que era o palácio onde a família real, o Dom João VI e toda a sua família viviam antes de ir embora para o Brasil para fugir das tropas de Napoleão que iam invadir Portugal. Então, a história vocês devem conhecer muito bem, mas realmente o Dom Pedro I quando abdicou e foi embora para Portugal. Ele já tinha problemas de pulmões e lá com a guerra o problema dele se agravou. Então, ele morreu no mesmo ano, em 1834, com 36 anos, no Palácio de Queluz, onde ele viveu até os seus sete anos. Beijos!